Olá pessoal, nós falamos aqui do Cine Patrocínio, aliás, para passar uma boa notícia para você que está acompanhando sempre aqui as redes sociais da Prefeitura de Patrocínio, vem o programa Jovem Aprendiz 2021, é uma parceria aqui do Cine Patrocínio com o Senai e Pit Papi, ao meu lado o coordenador do Cine, Lucas Novaes, que vai nos passar mais informações, bom dia Lucas! Bom dia meu amigo, bom dia a todos os ouvintes, primeiramente é uma alegria muito grande poder estar noticiando essa parceria que foi firmada com o Senai e com a Pit Papi, onde estaremos disponibilizando 40 vagas do programa Jovem Aprendiz. Uma alegria muito grande, Tio Macas, porque desde o começo eu tenho falado que o meu grande objetivo no Cine é poder ajudar estes jovens, principalmente inserir jovens sem experiência no mercado de trabalho. As inscrições poderão ser feitas a partir de que dia, Lucas? E vai até que dia? Exatamente, as inscrições começam hoje, dia 2 de fevereiro e vão terminar dia 4 de fevereiro, na quinta-feira, para que o jovem possa fazer a sua prova no sábado, dia 6 de fevereiro. E para isso, o jovem deve trazer o seu RG, seu CPF, sua carteira de trabalho e também o seu celular com internet, para que possa fazer a sua carteira digital, caso ele não tenha a sua carteira de trabalho. Muito obrigado, Lucas, pelas informações. Muito obrigado, Tio Macas. Valendo ressaltar que o jovem também deve ter os seus 17 anos e há 23 anos de idade e ele não pode completar 24 anos até o final do curso. Ou seja, para que o jovem faça a sua inscrição, ele não pode completar 24 anos em março de 2022. E para isso, o jovem deve comparecer aí no CIM e fazer a sua inscrição. Então não perca essa oportunidade, jovem, procure o CIM e Patrocínio e faça a sua inscrição. Prefeitura de Patrocínio, União e Trabalho.